Olá, meu nome é Liza e eu sou especialista em ajudar profissionais a tornarem os seus ambientes de aprendizagem muito mais felizes para que as crianças possam aprender e, sobretudo, construir uma relação positiva com essa aprendizagem. E de que maneira? Se divertindo. Muitas pessoas construíram uma relação negativa com a aprendizagem. Eu mesma não gosto de aprender matemática. Na verdade, eu acreditava que não gostava da matemática. E muitas pessoas acreditam nisso, que não gostam de aprender. O fato é que o que a gente não gosta é de fazer coisas sem sentido e sem significado. As crianças também não gostam disso. Elas querem entender, elas querem conhecer, são curiosas. E quando a gente respeita o modo básico de funcionar da criança, propondo desafios com jogos, aprender fica muito mais divertido. No pack de jogos, você vai ter acesso a diversos recursos. E quando eu falo jogos, é porque são jogos mesmo. Esses recursos respeitam a estrutura de jogo, não são atividades que foram nomeadas de forma errada. Cuidado, pois isso acontece muito. Eu vou te mostrar agora um dos materiais que você vai ter acesso aqui no pack de jogos, que é o trinca do alfabeto. É um baralho com as letras do alfabeto. Vou mostrar apenas uma parte de todos os jogos que você vai ter acesso. Este aqui é o do baralho dos nomes, trinca do alfabeto, ilha do tesouro, batalha maior, que trabalha com maior que, números maiores que. O bingo de letras isoladas, o descubra, o mãozinha 10. E este aqui fez muito sucesso, o trilha dos sapinhos. Todos esses jogos e muito mais, você vai poder imprimir, confeccionar, quantas vezes você quiser. E o diferencial. Além de todos os arquivos para você confeccionar, também vai ter acesso às explicações desses jogos. O funcionamento, como você deve aplicar. E se ainda tiver alguma dúvida sobre as regras que acompanham os nossos materiais, você ainda vai ter acesso a videoaulas explicativas. Tudo de bom para você tornar os seus ambientes de aprendizagem muito mais divertidos, não é mesmo? Além dos jogos ajudarem muito no aprendizado das crianças, você ainda consegue, a partir deles, criar novas oportunidades de reflexão. Criando atividades para antes e depois do jogo. E isso vai ampliar muito o seu repertório. E eu tenho certeza que, no final, os pais e as crianças vão te agradecer muito por essa experiência. Comece agora mesmo. Amplie o seu repertório clicando no link aqui embaixo. E se ainda restou alguma dúvida, você tem 7 dias de garantia para avaliar e ver se todos esses recursos vão poder te ajudar. E se no prazo de 7 dias você não estiver satisfeita, pode pedir um reembolso. É 100% seguro e sem complicação. E se inscreva no canal.